Você acha que vai dar pra consertar o meu ar-condicionado? Ah, eu acho que tem jeito sincrone. Se não tiver jeito, sabe o que a gente faz? Joga fora, mano. Joga fora, mas esse ar-condicionado foi muito caro. Foi caro nada. Eu sei que ele foi dois ouro. É verdade, mas dois ouros é difícil de encontrar, viu, cabeçudo? Também é verdade. Mas, ó, peraí, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha. Ó, já sei, já sei. Enquanto você vai olhando aí, eu vou dar uma cortada na grama, porque olha o matagal que tá aqui já, velho. Corta a grama, corta, mas corta a grama com cuidado, viu? Porque da última vez que você cortou a grama, a grama ficou toda espinhosa. Espinhosa o quê? É porque é planta, né, Iago? Como é que você quer que ela fica fofinha? A planta. Olha isso, esse negócio corta muita grama de uma vez, velho. Cuidado com os espinhos, viu? Nossa, ai, minha cabeça, quase que eu bati. Pera, tem um buraco aqui, velho. O que é isso? Ó, Iago, vem cá, eu achei um tesouro, mano. O que é isso? Aonde? Olha, tem um negócio aqui, parece que alguém enterrou. Caramba, mano, tem um ovo, um ovo de pato. Um ovo de pato. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ovo de dragão. Como assim? Tem um ovo de dragão, Iago? Será que é um ovo de dragão de verdade? Eu tô achando que é um ovo de dragão. Sabe aqueles de enfeite? Ó, então eu já sei. Eu tive uma ideia que vai ser o seguinte, galera. Ai, 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 ai. Pegou fogo, pegou fogo. Meu Deus do céu, tinha que ser um tonto, né? Mas como eu ia dizendo, galera, eu tenho uma ideia que vai ser o seguinte. Vai ser um desafio pra todo mundo que tá assistindo o vídeo, que a gente vai testar esse ovo pra ver se ele é de verdade. E vai ser o seguinte, o Iago vai contar até três e no já eu vou jogar o ovo pra cima e se ele quebrar, ele é de mentira. Se ele não quebrar, ele é de verdade. Combinado? Combinadíssimo, mano. Vamos que vamos. Então vamos lá, pode contar que eu tô preparado, meu amigo. Conta, posso? Vai, é um, é dois, é três e valeu. Vai, galera, corre. Deixa o like aqui no vídeo e comenta ovo de dragão agora, que eu quero ver quem vai conseguir, hein? Vai, 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 dragão. Joguei! Será que o pessoal conseguiu, mano? Eu acho que a galera conseguiu, mas ele é de verdade, Iago. Tô preocupado. E agora, mano? Agora, se ele é de verdade, a gente tem que esconder ele, porque você sabe o que tem aqui dentro, Cone? Tem um dragão do mal que vai fazer alguma coisa... Hum, é Ender Dragon, meu amigo. E se ele for chocado aqui nesse mundo, ele vai acabar com ele, mano. Hum, onde a gente vai guardar esse ovo, então? A gente tem que fazer alguma coisa muito ultra secreta, tipo FB, sabe? Hum, já sei, já sei. Vamos procurar aqui algum buraco, sabe? Buraco de cobra, buraco de tatu, sabe? Tatu? Hum, hum, ó, a gente pode guardar lá dentro, que aí ninguém vai achar esse ovo e tenta chocar ele, né? Podemos? Podemos? Aonde? 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 Não, não vai na floresta, que a floresta tem muito bacana. O que é isso aqui, Cone? Fizeram uma armadilha pra cavalo? O que é isso? Alguém trancou um monte de cavalo aqui no buraco, Iago. E agora? Caramba, mano. A gente tem que soltar esses cavalos, velho. Tem até galinha ali, mano. Nossa, vamos soltar esses bichos, depois a gente vê esse negócio do ovo de dragão. Pode ser? Pode ser. Pega, pega. Você tem? Você tem picareta aí? Você tem picareta? Vai, vai. Vamos ver o que tem no baú aqui. Pega tudo, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver o que tem aqui no baú. Deixa eu ver. Picareta. Ó, tem aqui também. Ó, tem corda. Dá pra gente tentar puxar o cavalo. Vem. Vem que caramba, mano. Esse negócio aqui tá duro. Pera, pera, pera. Tô chegando, tô chegando. Tenta quebrar, Iago. Não tá quebrando? Tô quebrando, mano. Caramba, tá. Mano. Boa, boa. Consegui, consegui. Quebrei, quebrei. Vamos, vamos quebrando pra poder soltar eles. Tadinho do cavalo, mano. Tô tentando, tô tentando. Ó, vem mais pra cá, pro meio. Ó, eu tô fazendo aqui a saída da liberdade. Aí, cavalinho, vocês estão livres agora. Ai, cuidado aí. Ai, que isso? Tô alienígena aqui, Iago. Cuidado. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Toma, 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 toma. Ele vai cair lá junto com o cavalo. Não. E agora ele vai... Pera, pera, pera. Joga ele na água, joga ele na água. Eu tô sem espada, velho. Tem uma espada aqui. Eu tô sem espada aqui. Pronto, mano. Joga ele na água. Joga ele na água e ele fica fraco. Aí, ó, pronto. Aí, mano, boa, boa. Pega, pega, pega na pancada, vai. Ó, mano, vai, toma. Tá indo. Ah, não, eu pensei que a galinha era outra alienígena. Tá louco. Foi, foi. Será que caiu a camuflagem dele? Eu acho que não, mano. Ih, com certeza deve ter caído, mas... Será que a gente perdeu no meio do lago? Será? Eu acho que... Vixe, vamos procurar, porque... Você sabe que camuflagem é valiosa hoje em dia, né, mano? Camuflagem é raro, mano. Ixi, nem no fundo do rio tá. Tô achando que esse aqui tava com defeito. Ai, pera, achei. Achei, achei. Aqui no canto. Aonde? Boa, 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 boa. Ai, ufa, ainda bem, mano. Porque camuflagem, mano, vale muita coisa, velho. Tá, agora vamos tirar esses cavalinhos daqui, mano. Ó, toma aqui a cordinha pra você. Tenta ver se você consegue puxar dois aí. Vem, vem. Vem, cavalinho, ó, ó. Ah, não fica bravo, não. Vem, vem, ó. Ih, não quer sair não, Iago. Vem. Vem, 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 vem pra cá, vem. Vem, cavalinho. Vem, cavalinho, vem, vem. Aí, garoto. Vem, Pocotó, Pocotó. Pocotó, vem, vem. Ó, eu vou fazer aqui um cercadinho pra eles poderem ficar seguros, beleza? Pera aí, mano. Tem que quebrar mais aqui, mano. Tô achando que tá... Pera aí. Ó, vou fazer aqui um lugar. Ó, ó, ó. Você vai ver, Iagão. Vai dar pra gente guardar uns cavalinhos aqui da minha casa, mano. Vamos, mano. Vamos vender cavalo. Não. Eu quero cuidar deles, porque eles tão sem comida, tão sem água, entendeu? Pronto. Puxei, outro. Puxei, puxei, puxei. Aí, ó. Beleza, ó. Conseguiu. Ó, pera. Vamos ter que quebrar isso aqui, então. Ó, tem mais, tem mais. Vou lá pegar outro. Vou lá pegar outro. Põe ele lá dentro. Você consegue pôr. Caramba, o outro é branco. O outro é alazão. Alazão. Vem, vem. Chega mais. Chega, cavalinho branco. Vem, 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 vem. Ele não quer entrar, não. Ó, boa. Aí, ó. Aqui, aqui. Vem, 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 vem. Vai, traz todo mundo. Traz todo mundo. Fecha aí. Fechou. Pera, que falta mais um, mano. Falta o alazão. Vai. Empurra o alazão. Empurra o alazão. Vai, 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 vai. Aê, garoto. Vai, fecha, fecha, fecha. Boa, menino. Boa, boa, meu amigo. Nice. Mas, ô, Iago. Ai, eu vou agarrar aqui. O que que eles vão comer aqui? Eles vão comer aqui, ó. Não dá, não alcança, né? O pescoço deles não chega aqui na frente. E agora, mano? Agora a gente tem que mudar, então, esse chão aqui pra... A gente tem que mudar o chão pra terra. Não, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer, na verdade, a comida deles com trigo. Sabe aquele tanto de trigo junto? Ah, sei, sei, sei. E agora? Então, vamos ter que plantar, né, mano? Mãos na terra agora pra plantar. Mãos à obra. Vamos plantar a trigo, então, vamos. Vai, chega mais aqui que eu acho que no baú tem coisa, mano. Vamos ver. Ó, tem. Ó, peguei aqui, peguei o arador. E agora semente você tem também, ó. Semente tem aqui. Tem, tem. Então, mas tem mais semente do que tudo. Ó, vamos fazer aqui mesmo, ó. Beleza, vai. Pode pôr aí. Pode pôr, tá cá e é inchada. Vai que vai. Ó, planta uma, duas. Quantas que precisa pra fazer um trigo, você sabe? O quê? Quantas sementes? Não sei. Ó, é isso tudo que eu tenho de semente. Vamos agora colocar então o bone meal, ó. Toma aí pra você também. Põe, bone meal, põe, põe, põe. Ó, tem um mais aqui, hein. Vai, vai, vai. Vamos colocar, vai. Tô, 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 tô. Tá crescendo, ó. Tá crescendo a plantação. Falta pouco, né? Vamos plantar banana. Plantar o quê? Banana? Claro que não. Você acha que a cavalo come banana? Ai! Bom que ajuda, né? A crescer mais rápido. Ajuda, mano. Ajuda a crescer, mano. A água é fundamental. Isso. Vai, vai, vai. Já tô pegando aqui os trigos, ó. Meu amigo, quanto trigo. Ó, tem trigo pra dar e vender, hein, mano? Trigo pra dar e vender, cara. Hum, deixa eu ver quanto que eu tenho. Eu tô com 19 trigos, mano. Eu acho que já tá suficiente. Será? Ó. Quanto você tem aí? Deixa eu ver. Pera aí. Nice. Ó, eu tenho dois. Dois, então manda pra cá que vai dar pra gente fazer trigo pros cavalinhos. E, ô, Iago. Oi. Eu acho que a gente pode... Tive uma ideia. Uma ideia genial. Me escuta, me escuta. Fale, fale, fale. A gente vai fazer essa comida pro cavalo. E aí depois a gente tenta fazer um baú camuflado dessa comida de cavalo, né? O trigo. Pra guardar o ovo que a gente tem que guardar de qualquer jeito, mano. Boa, boa, boa. A gente consegue sim, mano. Você acha que vai dar certo? É, eu acho que dá sim. Então vamos lá. Primeiro eu vou botar aqui. Dá licença, cavalaiada. Eita, nois, mano. Sai, sai da frente. Agora vamos colocar trigo, 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 trigo e... Pronto. Fiz dois fardos de trigo. Se liga. Ó, caramba, mano. Ô, louco. Que top, mano. Hum, vou colocar aqui no cantinho então, ó. Tufi. Ó, dá licença, cavalo. Eu preciso pôr a sua comida. Vai, dá licença. Eita, boa. E aí a gente pode guardar o ovo de dragão aí também, mano. Isso, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai montar um baú camuflado, pôr aqui no lugar e aí ele vai ficar secreto, mas secreto que ninguém vai tentar ver, entendeu? Fecho. Ó, já fiz o baú pra tu, ó. Aí, obrigado. Obrigado por ter feito o baú. Agora a gente precisa de carne de zumbi e de camuflagem, né? Eu vi zumbi aqui. Eu vi zumbi. Aqui. Aqui na floresta, mano. Pera, vamos pegar a espada. Espada, tem duas aqui, ó. Pega uma pra você. Pega aí, traz pra mim a espada, mano. Eu vou jogar esses negócios aqui, sobressalente. Tchau. Tô indo, tô indo. Me espera aí, ó. Tô chegando, tô chegando, meu amigo. Vem, vem, vem. Ó quantos zumbi ali, ó. Tem até creeper, mano. Ó, toma aí a espada pra você e vamos atacar zumbi. Toma, zumbi feioso. Toma. Vem, mano. Um já foi, um já foi. Toma, mano. Toma, mano. Cuidado, ó. Ó, alienígena aqui, ó. Me ajuda, alienígena. Cadê, alienígena? Cadê, alienígena aqui? Sai pra lá, bicho feio. Toma, mano. Toma, meu parceiro. Agora tem mais só um zumbi. Toma, mano. Toma. Uh, garoto. Caramba, esse espada é fortinho, mano. Aqui, olha. Ai, que susto. Vai, 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 vai. Toma, bicho feio. Toma, mano. Ixi. Ó, eu peguei aqui, ó. Não, não peguei, não. Eu peguei seis. Já tá ótimo. Dá pra fazer o baú já, velho. Dá, dá pra fazer um baú. Baita de um baú, mano. Baú estendido até se fobear. Esse ovo de dragão, né, mano? Verdade. Então tá. Primeiro, pra fazer o baú camuflado, eu coloco o baú no meio. Agora carne podre, tudo dos lados. Camuflaio no cantinho. E fiz o baú secreto. Boa, menino. Vamos lá, então. Agora eu vou colocar... Vou testar pra ver se funciona. Ó, vamos fazer o seguinte. Dá licença, cavalo feio. Sai daí. Se liga. Se liga e a água funcionou direitinho, mano. Funcionou, mano. Ó, vamos testar. Vamos testar pra ver se funciona mesmo, né, mano? Aí, ó. Você já colocou o ovo. Olha isso. Dá pra guardar tudo de importante aqui dentro. Dá, mano. Vai ficar top, meu amigo. Deixa eu ver de longe como que ficou. Mano, ninguém vai tentar abrir um pedaço de trigo, né, mano? É, mano. Ninguém vai tentar abrir, velho. Vai ficar top, mano. Vai ficar muito top, velho. Ai, beleza. Então agora, o que você acha da gente ir lá na cidade? Tenta falar com, sei lá, um policial, um bombeiro, pra ver o que a gente faz com esse ovo de dragão. Vamos tentar, né, mano? Vamos tentar, sim. Vamos lá, então. Porque esse dragão não pode ficar do mal, senão ele vai destruir tudo. É verdade, velho. Vamos que vamos, seu crânico. Simbora, então. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora.